Oi, galerinha aqui do Instagram, como prometido, né, para as meninas aí que me seguem aqui no Instagram, é, a Delicace Laços também, as meninas que estão com dúvidas aí sobre o botãozinho, é, porque esses aqui são botões, tá? É, são botõezinhos que eu aplico nos meus lacinhos, e aí as meninas estão com bastante dúvida com relação à cola que eu uso, como é que eu uso, e alguns probleminhas que podem acontecer na hora que você está aplicando a cola. Então eu vou dar algumas dicas aqui, algumas coisas que eu uso, né, algumas diquinhas que eu uso aqui, para estar facilitando aí. Oi, Márcia, oi, Regiane, oi, Ateliê Borboletas, oi, Marcela, Cristiane, boa tarde para vocês, meninas. Então eu vou aqui explicar, vai ser bem rapidinho, tá, nada de namorado. Manda beijo para a nossa mãe Aline, manda beijo para a nossa mamãe Aline, beijo para a mamãe Aline. É, Toddy Nina, é, Missa Ellen Mirelli, oi Mirelli! Quem mais aqui? Tali, é, os nomes do Instagram são difíceis de falar, né, Márcia Carvalho. Lassarotes da Gi, oi, meninas. Então, deixa eu ver aqui o que mais, então vamos lá para a explicaçãozinha rapidinho aqui, né. Eu uso a Tecbond 3, tá, então eu uso a Tecbond 3, eu uso cola de contato, oi, Nanes, e eu uso cola legítima. Então são essas três colas aqui, tá, que eu praticamente uso para estar trabalhando com os apliques de botões, tá. Então são botõezinhos que eu trabalho, aqui ó, são botões de frutinhas, né. Então são botões mesmo de colocar em roupa, ó, botõezinhos. Postei, Regiane, tá, postei sim, tá lá no YouTube, tá, eu postei lá no YouTube. Lassarotes da Cacau, é, Atelier Rosa de Laço, oi, Rosilene! Então tá aqui, tá, ó, são botõezinhos que eu tô usando, até o douradinho também é botão. Cadê o douradinho? O douradinho aqui também é botão, tá, Barbosa de Jesus! Então aqui, ó, o douradinho também são botões, tá, são botões dourados, que eu tenho uma dica pra eles também, tá. Deixa eu deixar aqui. Então são vários botõezinhos que eu trabalho, tá. Então como é que eu faço? Oi, Ginira 324. Então como é que eu faço pra trabalhar e aplicar esses, esses bichinhos nos meus lacinhos, né. Então tá aqui, eu tenho um lacinho aqui, ele já tá preparado, todo bonitinho, tá. É, brigar! É, ô meu Deus, eu tento, eu tenho memória boa não, tá, é ruim, é o café. Então aqui, eu tenho da laranjinha, o que eu mais gostei foi da laranjinha, eu sou apaixonada nessa laranjinha, tem ele aqui na laranjinha. Oi, Maria! Dai, ó, muito lindo da laranjinha, tá vendo? Oi, gente, coloca o nome de vocês aí pra eu falar. Esse do peixinho aqui, a menina disse que o peixinho tá ao contrário, né, mas não tem nada não. Deixa ele aqui, tá. Oi, sonhos em laços, eu e minha filha Alice amamos teus vídeos, você arrasa. Obrigada, Misa! Misa, ela e Mirelle, Ani. Então, bora lá, né, bora aqui. O que que eu faço? Eu, tá vendo aqui esse botãozinho aqui de maçãzinha, ó. Você vai empurrar esse bichinho aqui, que ele vai sair. Ó, você empurra, tá vendo? Ó, você coloca na mesa assim, empurra que ele sai, tá? Ó, às vezes demora. Será que eu colei esse aqui? Não, ó, ele sai. Nossa, esse aqui tá difícil pra sair. Oi, Chica, desde manhã que eu olho o celular pra ver a sua live no YouTube, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou pro YouTube, tá? Daqui a pouco eu tô lá no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou tá fazendo lacinhos lá no YouTube. Aqui, ó, eu tirei, tá vendo? Desmontei a maçãzinha, ó. A tesourinha também desmonta. Ó, a tesourinha também. Ai, tá duro. Mas desmonta, tá? A laranjinha desmonta. Alguns desmontam com mais facilidades do que outros. Deixa eu ver se eu tenho uma menininha aqui. Olha a menininha. A menininha também desmonta, tá? Vou dar a dica da menininha aqui também. Deixa eu ver se tem mais menininha aqui. Deixa eu pegar uma menininha aqui. Espera só um pouquinho. Oi, artes. Oi, artes de quem? Quem é? Ai, eu não posso triscar aqui. É artes da Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Vou trazer também a ideia aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Oi, Iggy, artigos personalizados. Oi, de menor. De menor já entrou. Ó. Mimos da nó. Ó. Tá vendo? Desmontei a bonequinha. A bonequinha... Eu vou dar a dica aqui também da bonequinha, tá? A bonequinha, ela é assim, tá? Então, vamos primeiro partir pra cola, tá? É... Bora lá, Tamires! Oi, Kátia! Laços Kátia Fragnani. Kátia tem canal no YouTube. Arrasa aqui no Instagram com os laços lindos, com as fotos. Não é não, Fabiane Araújo? Fabiane Araújos. Então, vamos lá. O que que eu faço? Eu desmontei a maçãzinha, tá? Aqui a maçã, a menininha, tá vendo? Desmontei aqui a carinha da menininha. Deixa eu colocar a menininha de novo aqui. Que a menininha, ela é bem mais difícil. Que são três... Três coisinhas, tá vendo? Ó. Um, dois, três. Essa daqui, ó. São três, tá? Então, pronto. Desmontei a minha maçãzinha. O que que eu vou fazer agora? Oi, Dalila! Eu vou cortar... Cortar... Eu vou cortar esse bichinho aqui, ó. Eu tenho a tesoura só pra fazer isso. Ó. Ó. Tá vendo? Cortei. Tirei esse bichinho aqui da parte de trás da maçãzinha. Tá vendo? Ó. Tirei. Oi, Mone Vieira! 83! Liarte! Pronto. Fiz isso aqui. Agora eu vou pegar a minha colinha. Até que bom de três. Por que até que bom de três, gente? Tem outras colas. Tem essa daqui também, que é muito boa, tá? Tem... Cadê ela? Tem essa daqui. Você pode tá usando até essa pequenininha aqui também, tá? Fica a critério de vocês. Porém, elas são bastante líquidas, tá? São bastante líquidas mesmo. E aí, pra você sofrer um acidente, é bem mais fácil. Então, essa tecbom de três aqui, ela tem uma alta viscosidade, tá? Ela demora um pouquinho mais pra secar do que as outras, tá? Mas ela é muito boa também. Eu gosto dela porque ela é bem viscosa. Ela é bem mais... Oi, Suzana! Um cheiro, Suzana! E aí, você vai colocar um pouquinho, tá? Em qualquer uma das partes. Ou nessa daqui, ou nessa daqui. Pra colar o botãozinho no outro, ó. Aí, você vai colocar só um... A minha já tá velhinha. Nossa! Tá até vencida essa daqui, ó. De 2017. Validade! Validade venceu em 2017 essa cola aqui. Mas ainda uso, né? Eu ainda uso. É porque eu comprei ela na promoção. E aí... Eu comprei, eu acho que foi... Quatro. Comprei quatro na promoção. Foi quatro ou foi cinco? Acho que foi seis. Eu comprei seis colinhas dessa daqui na promoção. E aí, essa daqui é a última já. Já tá acabando aqui. Só tem um restinho. Tá? Mas tá vencida. Mas tá colando. Só não pode comer. Só não pode comer, tá, gente? Mas... Tá valendo ainda, tá? Então... Oi, Gisele! Gisele! Então, tá aqui. Eu colei. Ela vai ficar coladinha aqui. Não vai sair mais, tá? Tá coladinha. Então... Bora lá. Feito isso daqui... O que você vai fazer? Você pode colar ela direto na fita, tá? Essa aqui tá colada com o Tec Bond. Ou você pode colar com cola de contato, tá? Ó. Então, eu vou colar a maçãzinha aqui. A maçãzinha, eu também tiro o bichinho da maçãzinha aqui atrás. Ó. Ai! Quase cortei meu dedo. Pronto. Aí, ela fica altinha. Ó. Ela fica altinha. Tá vendo? O que que você vai fazer isso aqui? Você vai pegar um isqueirinho agora e vai... E vai alisar essa parte aqui. Ou então, você pega uma lixa. Tá? Ó. Tá vendo? Aí, você... Ai. Você vai queimar essa partinha aqui pra ela ficar bem lisinha. Ó. Tá vendo? Ela ficou bem lisinha. Agora, você vai colar ela aqui no seu lacinho. Ó. Você vai colar ela aqui no seu lacinho. Tá? Ou com a cola de contato ou com a Tecbond. Vou explicar pra vocês como usar a Tecbond. Tá? Ferro de solda. Eu não tenho ferro de solda não, Kátia. Eu não tenho ferro de solda. Mas ferro de solda também é uma boa. Você vem com ferro de solda. Passa aqui. Ela fica lisinha também. Tá? Boa dica da Kátia aí. Aí, eu venho com a cola. Ó. Ó. E aí, você vem. Ó. E coloca... E você vai colocar ele. Não vai passar a cola na maçãzinha toda, não. Você tem que observar que a maçãzinha, ela vai pegar aqui, ó. Só nesse espacinho aqui. Tá vendo? Ó. Deixa eu focalizar aqui. Então, você vai passar ela assim, ó. Tá? Daqui pra cá. Não vai passar ela assim, não. Então, você vai fazer um risquinho. Tá? Na similar, não. Eu não tenho coragem de cortar na similar, não. Não tenho, não. É muito pequenininho. Aí, mas... Ó. Passei assim. Tá vendo como é que eu passei? Ó. Eu passei ela assim. Ó. Tá vendo? Não passei nele todo, não. Ó. Eu espero um pouco. Eu não coloco ele de imediato aqui. Eu espero um pouquinho. Às vezes, eu dou até uma assopradinha. Tá vendo? Dou uma assopradinha. Aí, depois, eu venho e aplico. Tá? Eu não aplico de imediato pra não... Não correr o risco de escorrer, pular, se manchar. Tá? Aí, eu dou uma apertadinha. Ó. Apertei. Tá vendo? Já tá colado aqui. Olha que lindo que ficou. Pronto. Feito isso aqui. Chique, é só isso que você faz? Não. Pra esse botãozinho dourado aqui, tá? Pra esse botãozinho dourado. Todos os botõezinhos dourados que eu tenho, tá? Ó. Tem ele de vários formatos, esse douradinho. Peraí. Peraí. Bichinho aqui. Ó. Tem esse do lacinho também, que é muito lindo. Olha esse douradinho do lacinho. Oi, fruto. Oi, fruto. Fiel acessórios. Ó. Tá vendo? Tá tampado? Não vi, não. Tampado o quê? É até que bom de três. Ó. Vou deixar ela deitadinha aqui pra vocês estarem usando. Vendo. Visualizando aqui. Ó. Deixar ela aqui. Deixa eu puxar minha mão mais pra cá. Então, tem esse daqui. Deixa eu ver qual mais que eu tenho aqui douradinho. Ó. Tá vendo? Maçãzinha. Isso aqui fui eu que ganhei esses botãozinhos, tá? E aí você também tem outros estilos, ó. Tem do formato de música. Olha que lindo esse aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. E aí tem esses... Pra esses douradinhos aqui, que vocês estão vendo aqui na minha mesa, tá? Eu uso a cola legítima. Por quê? Pra ele não correr o risco dele ficar preto, dele escurecer. Então, pra não correr esse risco, eu passo a cola legítima. Balançou aqui. No botãozinho. Qual é a cola legítima? A cola legítima é essa daqui. Essa cola aqui, gente, se você tiver brinco, que tá mareando, que deixa a sua orelha com ferida, né? Fica com pereba na orelha. Essas coisas tudo assim, tá? Você pega o seu brinco, passa ele. Pode tacar no seu brinco todinho, que a durabilidade da sua bijuteria vai, ó, triplicar. Se você tem uma bijuteria, passa isso aqui no seu brinco todinho, que você vai ver que ele fica maravilhoso. Dá um outro brilho no brinco, tá? Então, eu venho, pego essa cola legítima, tá? E aplico ela na maçãzinha. Pra ela não ficar preta. Pra durabilidade da maçãzinha dobrar, tá? Ó, faço isso aqui na minha maçãzinha. Ó. Todinha, tá vendo? Ó. Pode ser base de unha também, Joa. É, é, Maria. Pode ser base de unha também, tá? Só que a base de unha, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Pra, pra... Como é que fala? Pra você não pegar e manchar essas coisas tudo assim, tá? Pronto. E falando em base de unha, eu agora vou explicar esse botãozinho aqui, ó. Quando ele secar, enquanto a gente tá conversando aqui, ele vai secando. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar, tá? Então, aqui eu usei a Tecbond 3, né? Então, tá aqui, tá vendo? Ó, tá vendo essa carinha aqui? Ela é essa bonequinha aqui, ó. É a mesma bonequinha. Tá vendo a bonequinha que eu coloquei na Vampirina? Ó, a bonequinha da Vampirina. Então, tá aqui, tá? Então, como é que você vai fazer? Você pode transformar essa bonequinha aqui na Branca de Neve. Fazer um lacinho vermelhinho. É, com detalhes vermelho, azul e amarelo. Colocar essa bonequinha aqui. Chica! Mas como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Você vai tirar a carinha da boneca. Eu tirei a carinha da boneca aqui, tá vendo? Ó. Tirei a carinha da boneca. Recorta aqui atrás também. Ó. Recortei aqui atrás. Tá vendo? Ó. Recortei. Então, tá aqui. Essa parte aqui, eu vou pegar esmalte. Ó. Esmalte preto e esmalte vermelho. Tá vendo? Ó. Os dois esmaltes aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o esmalte vermelho. Ó. E vou pintar essa partezinha amarela aqui, ó. Venho aqui e, ó. Rapidinho. Tá vendo? Já pintei. Vou esperar secar agora. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um aqui já aplicadinho. Tem. Tá vendo? Vou pegar a parte aqui do lacinho. Ó. E vou passar o esmalte preto no lacinho amarelo. Ó. Ela ficou toda pretinha. Tá vendo? Secou. O que é que fazer? Você deixa reservado, né? Secou. Secou bem sequinho. Você vai e coloca ela dentro de novo. E ela fica assim, ó. Ó. Ô, meu Deus do céu. Pera aí. Olha. Ela ficou assim. Tá vendo? Mas aí você quer o lacinho vermelho. Porque você quer ele da branca de neve. Então, aqui você vai vir com toda habilidade que você tem, né? Porque você é habilidosa. Você é artesã. E aí você vai pintar o lacinho de vermelho. Ó. Com toda aquela habilidade danada que tu tem. Aí pronto. Ó. Pintou o lacinho de vermelho. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Já é a branca de neve aqui. Tá? Você vai tirar aqui agora. Ó. Tirar. Passar vermelhinho aqui também. Tá vendo? Ó. E esperar secar. Tá? Ó. Oi, Cláudia Medeiros. Um cheiro pra vocês, meninas. Um cheiro. Ó. Já tá secando e ficando transparente. Ó. E dá um brilho danado. Viu, gente? Olha. Já tá começando a secar. Olha pra isso aqui. Tá vendo? Ó. Pronto. Deixou secar bonitinho. O que que você vai fazer? Chica? Chica. Aconteceu um acidente comigo, Chica. O que que aconteceu? Eu usei e o botão ficou esbranquecido. Eu taquei cola demais. A cola deixou meu botão completamente esbranquecido. O que que você vai fazer? Você usou a Tecbond. Você usou qualquer dessas colas instantâneas aí. Que aí ele acabou esbranquecendo o botão. O que que você vai fazer? Você vai pegar o botão, gente. E vai passar cola legítima no botão também. Você vai aplicar a cola legítima todinha aqui no botão. Ele volta a normal. Aquele esbranquecido que a cola deixa. Volta tudinho. Sai tudinho. E ele fica normal. Entendeu? Então não precisa jogar seu botão fora. Você não perde seu botão. Nem nada disso. Ficou esbranquecido por causa da cola. Entendeu? Você vai e aplica a colinha legítima em cima. Que é essa colinha maravilhosa aqui. Que você consegue recuperar seu botãozinho. Daquele esbranquecido que fica. É... Da... 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 Do coisa. Entendeu? Ele some. Tá bom? Então é ótimo, 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 ótimo mesmo. Tá? Super indico essa cola aqui. Tá bom? Pode usar a base pra unha. Tá? Você pode usar a base pra unha também. Que ele tira e volta o brilho. Tá? Só que a durabilidade da cola legítima, ela é bem maior do que a do esmalte. Tá? Então, ela é bem maior, bem mais prática e tudo. Ela não deixa... Porque com a cola, com esmalte, ela deixa uma camadinha por cima. Você consegue ver a base do esmalte ali por cima. Essa cola aqui não. Ela some. Ela fica bem transparente mesmo. Você não consegue perceber que tem nada de cola aqui por cima. A única diferença é essa. É que com a base, com esmalte, você percebe. Principalmente se tiver um buraquinho ali. Você vê que ficou. Se você aplicar muito, você vê a alteração, a ondulação. É... Se você não aplicar ela num ambiente que não esteja muito ventilado, né? Você pode formar algum grominho. Então, você tem que ter um cuidado específico na hora que você for aplicar a base. Tá? Oi, suede! Um cheiro, suede! Mas a base super funciona também. Tá, gente? É só você ter um cuidado redobrado. Redobrado, passar direitinho pra não ficar marca do pincel, da base, da unha, nem nada disso. Tá bom? Laços sonhos de princesa! Oi, Cacá! Laços princesa, baby! Karina, beijo a daça, Nicolas. Oi, suede, Renata Alves. Obrigada, graças 5611. Então, é isso aí, menina, tá? Ah, então, a dica pra hoje é que eu vou tentar salvar essa live aí, em algum lugar. Eu vou pedir aí ajuda aos universitários, pra me ajudar a mexer no Instagram. Eu gosto muito do Instagram, mas eu não sei mexer no Instagram ainda, né? Não conheço todas as ferramentas, essas coisas assim, do Instagram. Mas, com fé em Deus, a gente vai estar adquirindo conhecimento aí, cada dia melhorando aí pra vocês. Tá bom? Então, cheiro. Então, tá aqui a da Vampirina. Ó, a bonequinha. Tá? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Maria Criativa! Um laço, Maria Criativa! Maria Criativa, eu só lembro de você, ó! Na hora que eu tirei essa fotinha aqui, que eu mostrei pras meninas, eu só lembrei da bonequinha de Maria Criativa. Ó, olha o lacinho aqui, tem que colar aqui. Ó, Maria Criativa. Ó. A carinha aí da foto da sua menininha, tá vendo? Ó, o laxinho do Nordeste aqui. Clara Tiaras de Princesa, Margarida, Arte Ideia, Misa, Flávia Oficial, Um Cheiro Menina, Suzana, tá? Obrigada, obrigada. Daqui a pouco eu vou lá pro YouTube, eu tenho que produzir alguns laços aqui. Então, a gente vai tá aí batendo papo lá no YouTube e produzindo uns lacinhos boutique aqui bem legais, tá bom? É, tchau, gente! Um cheiro pra vocês, tá? Laços e Mimos, é... Clara Tiaras de Princesa, tchau, tchau, meninas! Fui! Márcia, tchau, tchau! Lassarotes, tchau, meninas! Juliana, tchau! Fui! Olá, laços sonhos de princesa, Godoy del Paso, chinelos, margarida, um cheiro pra vocês, tchau, tchau! Tchau!